No estado de Goiás, a Prefeitura de Mozarlândia divulga a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 246 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental e completo, fundamental completo, médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para dia 13 de outubro de 2024, além de avaliação de títulos para os cargos de professor e agente de apoio e inclusão escolar.